E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Megatuto One, seu canal dedicado ao Xbox One. No método, no vídeo de hoje vamos estar pegando qualquer veículo do amigo, muito fácil, muito simples e o melhor de tudo, funcionando para a nossa plataforma Xbox One. Funciona também para o PS4, beleza? Então vamos lá pessoal, requisitos da sessão e configuração do nosso jogo, ok? Vamos estar na sessão apenas para o convite, já estou aqui com o meu amigo do lado, ele já está bugado, depois eu vou mostrar como que ele vai fazer o bug, ok? Já deixou o veículo dele ali também, vai estar me passando. Importante pessoal, mira livre assistida, você precisa ter amigos com a mira diferente da sua, jogando em outra sessão. Então você testa antes de fazer o método, para não ficar aí fazendo glitch à toa. Primeiro testa a mira do seu amigo em outra sessão, ok? Configuração do centro de operações móvel, sempre a mesma pessoal. No espaço 1 não importa, no espaço 2 também não, porém no espaço 3 você precisa ter armazém pessoal de veículos, ok? Dentro do armazém, um veículo que você vai perder, recomendo você usar uma moto fácil ou um LG RH8, não use veículo da rua. Beleza pessoal? Ele já deixou o veículo ali, tá pessoal? O veículo que vai estar me doando, vai ser esse veículo aí, com placa Youngton, ok? Pode ser qualquer veículo, tá pessoal? Pode ser aeronave também. Qualquer veículo que você consiga colocar na garagem, você consegue pegar aqui do amigo. Recomendo que você pegue Zanvan ou Easy, que são veículos que você pode vender ou usar para duplicar. Ok pessoal? Então aqui pessoal, já tem um amigo que está com a mira diferente da minha, jogando em outra sessão, ok? É esse amigo aqui que eu vou estar usando para fazer o bug. Então você testa antes de iniciar. Vamos precisar pessoal, ser sócio aqui do cassino, tá pessoal? Enquanto eu entro aqui pessoal, para pegar o meu veículo, o veículo que eu vou perder, vamos para a câmera do meu amigo, ok? Meu amigo já está na entrada do cassino, ok? Agora fica esperto aí pessoal, vou deixar os controles aí na tela, para você ver o momento exato de estar pressionando os controles, tá? Então fica atento aí. Aqui pessoal, vamos abrir o menu de interação e vamos ficar próximos ali do círculo de entrar dentro do cassino, com o menu aberto. Você fica o mais próximo possível. Aqui é importante pessoal, que com o menu aberto, você vai deixar em cima de cometer suicídio, ok? Fica em cima, próximo do círculo. E você precisa juntar-se, ou seja, melhor, seu amigo tem que tentar juntar, juntar seu amigo também, com uma mira diferente da D. Tá pessoal? Então quando ele confirmar, para tentar entrar no jogo do amigo, ele começa a contar aí 9 segundos. Quando é completar 9 segundos, ele confirma em cometer suicídio. Na sequência, muito rápido, ele pressiona B, ok pessoal? E já vai colocando o personagem para cima do círculo, aí para entrar dentro do cassino. Beleza? Então vamos lá na prática pessoal. Vamos pressionar o botão Xbox, nosso controle, ok? Vamos agora, abre o menu para ir nos amigos. Vamos confirmar e começou a contar pessoal. Vai pressionar o B para fechar o menu do amigo. E fica aqui pessoal, nessa tela. 9 segundos, você confirma, ok? Confirmou 9 segundos, ele vai cometer suicídio. Rápido, pressiona B e já gira pessoal. Para ir para cima do círculo. Se eu falei muito rápido, volta esse trecho do vídeo para o seu amigo aí, para que ele entenda pessoal. É muito importante. Se errar, vai ter que fazer de novo, ok? Veja aí, já estou com o minimapa bugado. Ou seja, meu amigo está com o minimapa bugado. E aqui pessoal, vamos agora na missão do Lester, lá do complexo, tá pessoal? Isso aqui é para que possamos chamar veículo, tá? Esse método eu não sabia que tinha mudado, pessoal. Eu vi no canal do Hermanos. Eu acho que ele postou ontem, foi hoje. E eu estou trazendo para vocês aqui também, tá pessoal? E parece que é um glitch antigo. E voltou a funcionar, beleza? Aqui pessoal, demora bastante aqui nas nuvens, ok? Então eu dei uma acelerada no vídeo. Você aparece aqui caindo no limbo. Ou seja, seu amigo vai aparecer caindo no limbo. E aqui, simplesmente pelo mecânico, ele chama um veículo. Eu sugiro que chame uma MK2, ok? Aqui pelo motoclube você não consegue chamar, tá pessoal? Então você vai precisar chamar pelo mecânico. Qualquer veículo que você queira se deslocar até o cassino. Recomendo uma MK2, que é bem mais rápida, beleza? Vou solicitar aqui pelo mecânico. Enquanto isso, pessoal, eu estou lá dentro do meu... Dei uma pausa no meu vídeo, né? No vídeo que eu vou estar recebendo o veículo. Para mostrar aqui a parte do amigo, ok? Então eu estou lá dentro do meu centro de operações móvel, esperando o amigo aqui terminar. Eu já posso tirar o veículo, tá pessoal? Não importa. Eu falo que dei uma pausa para que vocês continuem vendo o outro vídeo lá. O vídeo principal, desde onde eu parei. E eu dei um corte. Meu amigo vai até lá o cassino. Eu cortei aqui o vídeo, pessoal, tá? Então, estou continuando, saindo de dentro do com, com o veículo que eu vou perder, beleza? O amigo vai estar aqui e já chamou o veículo que ele vai doar. Entra no veículo, no meu veículo que eu vou perder. Vamos ficar na traseira aqui, próxima traseira do meu com. Setinha para a direita. Meu amigo, ele desce do com. Assim, depois que eu aplicar a setinha para a direita, o amigo desce do com, ok? E ele retorna para o veículo, ok? Assim que ele entrar no veículo, vamos agora para a entrada da garagem. Aqui do cassino. Aqui, pessoal, pressiona A. E depois, pressiona o botão Xbox, do seu Xbox. Fica nesse menu aqui, pessoal, por 40 segundos, ok? Pede para o seu amigo mexer o controle dele de vez em quando. Ele já está dentro do veículo. Para que não seja expulso do jogo, beleza? Pois bem, pessoal, passou os 40 segundos. Você pressiona novamente o botão Xbox do controle, ok? Para tirar o menu. Agora avisa o seu amigo para ele descer do veículo. Ele desce e vamos aparecer aqui na cutscene entrando com o amigo dentro da garagem. Porém, o amigo ficou lá fora, ok? Vamos pressionar o botão Xbox de novo e vamos no amigo que está com a mira diferente da nossa. Vamos tentar reentrar no jogo dele, ok? Pressiona A. E aqui vamos esperar que apareçam as notificações, tá, pessoal? A primeira notificação nós aceitamos, a segunda cancelamos, ok? Pressiona Start, vai GT Online, vai no kit criminal, sai do kit criminal, pressiona Y e ele vai sair do veículo que está ali invisível. E vamos cair no limbo, ok? É só esperar, tá, pessoal? Vamos aparecer aqui próximo do nosso com. O amigo já se aproxima ali da traseira do nosso com. É importante que ele fique ali próximo, tá, pessoal? Agora sim, vamos ficar em cima do círculo azul e pressionar aqui, pessoal, onde diz Entrar Sozinho, ok? Vamos pegar essa tela preta, novamente vamos abrir. Vamos tentar entrar no jogo do amigo, ok? Confirmamos com A aqui, a primeira notificação nós aceitamos, a segunda nós cancelamos, que é a da mira diferente, nós cancelamos, beleza? É muito fácil, pessoal, é um método bastante conhecido já aí por todos. Aceitamos e essa cancelamos, vamos ficar invisível. Agora é só ir para o veículo que queremos pegar do amigo, pressiona Y e já estamos com o veículo aqui do amigo, beleza? Muito fácil, pessoal. E o melhor é que o seu amigo fica bugado aí para passar outros veículos, tá? É só repetir o processo na traseira do com, com o amigo dentro do veículo que você quer perder. Esse veículo você leva para outra garagem e dentro do com você coloca outro veículo gratuito ou veículo que você não queira mais e você fica repetindo o processo pegando quantos veículos você quiser do amigo. Beleza, pessoal? Está aí o vídeo funcionando. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.